Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, estou aqui com uma placa de vídeo, uma 1650 de 4 GB, tá? Para falar um pouco sobre a questão da temperatura dela, tá? O limite de temperatura para essa placa. Bom, o limite dela, pessoal, fica ali na casa dos 92 graus, tá? Vamos colocar aí que ela não pode chegar no 100. Se está chegando no 100 graus, pessoal, você está com excesso de temperatura, tá? Então provavelmente vai travar, reiniciar a máquina. Então coloca aí 90, 92 graus o limite dela, beleza? O cliente trouxe essa daqui, pessoal, para fazer uma limpeza, principalmente na fan. Ela é uma single fan, né? Ela tem apenas uma fan aqui embaixo. Tá vendo? A gente limpou a fan, trocou a pasta térmica da GPU, né? Tudo certinho. Colocou uma pasta de qualidade, limpou bem, lubrificou a fan. E aí, pessoal, estou fazendo o teste aqui, estou usando o Fullmark para dar uma estressada nela. Ela não está passando dos 70, tá? Depois o cliente vai também jogar, né? Vai fazer o teste ali no jogo que ele joga, tudo certinho. Vai continuar o acompanhamento. Mas aqui, até 70, está excelente, está bom. Se ela chegar a 70, 70 e pouco, 80, ela começar a passar dos 80 graus, pessoal, já começa a ter um sinal de alerta, porque ela já está chegando próximo dos 90. Então se ela estiver ali chegando nos 85, 89, beirando já os 90, então significa que ela já está com superaquecimento. Agora, se ela ficar aí nessa faixa de 70, 75, até assim, se você estiver estressando muito ela, 80 graus, 80 e pouquinho, beleza, tá? O limite dela seria aí na casa dos 90, 92, tá? Então você tentar evitar chegar nessa temperatura. Então faça uma boa limpeza, tá, pessoal? Aqui tem a fã, dá uma lubrificada na fã, troca a pasta térmica com regularidade, para você sempre manter uma temperatura adequada aí na sua placa de vídeo, tá? E eu estou falando aqui de uma 16,50 de 4 gigas, tá? Então tá aí, pessoal, vídeo rápido, espero que tenha gostado aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, um forte abraço, falou!